Meu nome é Mário, 30 anos, suculento, sabroso. Os meus amigos sempre dizem, você tá louco, você tá safado. E assim? Arma segreda sempre tem que ser sinceridade e besteira. Eu acho que a besteira é o pau de cada dia. Pau, pau. Meio português não se olha muito bem. Tomara que ele não vá à minha padaria. Férias no Caribe, como ler brasileira. Que mais forte? Férias no Caribe.